Um salva-domego é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com Sua mão. As bênçãos do céu desfrutando o vestor em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda dos céus. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com Sua mão. Velando-me com Sua mão. As cargas que eu tive, Jesus, as Tu eu vou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu preste eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com Sua mão. Vim dando-me com Sua mão. Vim dando a lida, então o verei com os anjos e santos nos céus. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com Sua mão. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com Sua mão. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com Sua mão. Velando-me com Sua mão. Glória-me com sua mão. Obrigado.